Música 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 Por favor Negócio a mostarda Isso aqui diz damas Não tem ninguém aqui Pode usar Música 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 Eu fora daqui Ai 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 Tem dinheiro? Não! Você não vai tirar nada de graça daqui Mas eu não vim tirar, eu vim depositar Depositar o que? Está ocupado Sabe daqui meu! Sabe daqui mano! Música 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 Eu pretendia sentar Na porta da Febem Música Música Obrigada senhor, é muito gentil lá, como vai? Oi guia, oi xaxa, tudo bem ai? Ele tá louco, não está caindo Tem dinheiro? Eu? Não tenho nem E o senhor? E o que? Música E o grande centro avante xaxa Vai com toda xaxa Escuta xaxa Que? Não se diz que, se diz que Me faz o favor assim? Não, não Não, não Não, não Eu vou fazer oologists